Olá meninas e meninos, hoje eu estou aqui com essa infinidade de balas. Tem muitas balas que eu ganhei lá na tarde de autógrafos de São Paulo. Eu mostro cada uma nos vídeos abrindo as caixas. Tem muita bala, meninas. Olha aqui. Quanta bala. A gente já comeu algumas, eu acho que tem até daqui uns seis meses que tem bala pra gente comer. Ou até mais. Olha, muita bala gostosa. A gente adora bala. Muito obrigada pelo carinho. Vocês me conhecem super bem. Vocês sabem do que eu gosto. Eu estou com um cheiro de bala, um cheiro de bala vindo aqui. Está muito gostoso. Estou super feliz com todas essas balas. Eu amei todas as balas. São muito gostosas. Eu não sei como agradecer a todos vocês por ter dado balas e principalmente por ter ido lá. Nossa, e vocês são demais. Vocês vão lá e ainda dão presente. Muito obrigada a todos esses presentes. Teve crianças que foram lá e falaram que não podia me dar nada. Mas vocês já me dão o amor que vocês, o carinho e o amor que vocês têm. Que vocês me dão todos os dias aqui. Um beijinho doce com gostinho de bala. De todos os tipos, sabores, cores.